Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta e esse é um vídeo muito especial. Esse é o primeiro vídeo que a gente vai atender um pedido especial de um seguidor nosso, o Eliseu Andrade. Ele mandou uma mensagem no YouTube pedindo para explicar quais são os equipamentos necessários para poder fazer uma ração PET. Então, eu saí um pouco do tema do passeio virtual para a gente fazer um passeio virtual específico para a ração PET. É claro que depois a gente vai continuar nossos vídeos como a gente está seguindo passo a passo por cada equipamento, por cada setor. Mas vamos fazer uma leitura rapidinha agora de todos os equipamentos que a gente precisa para fazer uma ração para PET. Lembrando que os mesmos equipamentos que faz ração PET, a gente faz ração para peixe também. Então, o mercado está muito aquecido, a gente precisa de bastante ração de peixe para poder reduzir o custo do pescado no Brasil. Combinado? Então, a gente vai seguir esse vídeo agora. Vamos lá! Então, pessoal, devidamente apostos aqui. Vamos começar, então, atendendo o pedido do nosso seguidor, o Eliseu Andrade, que ele fez o pedido do YouTube para a gente, pedindo para especificar quais são os equipamentos necessários para fazer uma ração PET. Estendendo também, vamos acrescentar aqui os mesmos equipamentos que faz ração PET, faz também a ração de peixe. Então, vamos passar de uma forma bem rápida, porque assim, principalmente a parte de formulação, essa parte inicial aqui, a gente já viu nos vídeos de passeio virtual. Então, eu vou deixar o link para vocês aqui dos vídeos de passeio virtual, para todo mundo poder acompanhar o vídeo mais aprofundado. Então, aqui nesse início aqui, o que a gente tem de equipamento? A gente tem a moega de recepção, o elevador. Esse elevador alimenta o moinho de grãos, que ele serve para quebrar milho, um treguilho, um milheto, para poder jogar dentro dos silos de dosagem. Então, nos silos de dosagem, essa fábrica aqui, ela tem oito silos de dosagem, com oito roscas de dosagem também. Então, alguns silos a gente pode acompanhar, isso aqui eu já expliquei para vocês no passeio virtual. Tem o cone vibratório, que é para ser utilizado com os ingredientes que tem bastante óleo, ou que tem uma facilidade muito grande de se aglomerar e fazer ponte, e dificultar essa passagem aqui. Então, a gente coloca os cones vibratórios. Depois dos cones e as roscas, a gente tem a caçamba de pesagem, que é onde a gente faz a pesagem da formulação. Então, aqui ela tem uma célula de carga, e cada uma dessas roscas aqui vai jogar o peso exato da matéria-prima, e cada uma dessas roscas vai jogar o peso exato que cada matéria-prima tem que compor na formulação. Saindo da caçamba de pesagem, ela vai sair para uma rosca, sobe por esse elevador, e no elevador a gente vai chegar no misturador. Esse misturador, ele é composto por uma peneira rotativa, para tirar impurezas que vêm na matéria-prima, como pedaço de madeira, pedaço de metal, ou a própria matéria-prima, quando ela está embolada também, por bolor ou por muita umidade, ele consegue descartar isso aqui, para poder melhorar a qualidade da matéria-prima que vai na ração. Ele tem uma caçamba de superior, para esperar a formulação, ou para esperar a batelada que está sendo misturada aqui. O misturador, que é o corpo do misturador, onde é feita a homogenização das matérias-primas, e a caçamba de descarregamento. Com essas três caçambas de pesagem aqui, a gente consegue agilizar o processo de homogenização no misturador, porque você vai ter uma batelada pesando, uma batelada sendo em espera, para poder misturar, a batelada que está misturando, e a batelada que está sendo jogada para o moinho de remoagem, que é a nossa próxima etapa. Então, assim que a gente sai do misturador, ele sai para uma rosca, sobe o elevador, passa por essa rosca, e cai no silo de remoagem, do moinho de remoagem. É nesse silo aqui, e nesse moinho, na verdade, é que é feita aquela moagem de 0,8 milímetros, que é feita uma moagem bem fina, para poder ter uma melhor qualidade durante o cozimento dentro da extrusora. Então, quanto mais fino se conseguir fazer essa formulação, fazer essa moagem, melhor vai ser o cozimento dentro da extrusora. Então, depois que ele passa dentro desse moinho de remoagem, é o mesmo sistema, ele tem os filtros mangas, para poder captar o pó, não deixar ele para o ambiente, passa na caixa de expansão, essa caixa de expansão joga nesse outro elevador, e nesse elevador aqui, a gente está alimentando dois silos, mas aí o pessoal vai me perguntar, Rafael, mas por que dois silos na extrusora? É muito simples. Quanto mais silos você tiver, normalmente o pessoal trabalha com dois, esse aqui tem aproximadamente 20 metros cúbicos, aproximadamente 16 toneladas de produto armazenado dentro dele, menos tempo você trabalha com a parte de formulação, que é a parte de dosagem, a parte de mistura e a parte de remoagem. E se uma fábrica trabalha com mais de um tipo de formulação, o que ela pode fazer para poder agilizar o startup da próxima formulação? Ela enche um silo desses, enquanto ele está esvaziando, ela está enchendo o outro. E na hora que a primeira formulação acaba, que está nesse silo aqui, o outro já está pronto já, para poder começar em seguida. Se for o mesmo tipo de matriz, se for o mesmo tipo de produto, ele consegue fazer a startup muito mais rápido durante o processo, e fica menos tempo parado na fábrica. Isso é muito vantajoso hoje em dia. Ganhar o máximo de tempo possível. Bom, o outro equipamento que é muito utilizado, e é um dos mais importantes para a produção de ração animal, é a extrusora. Hoje no mercado a gente tem extrusoras, que vai desde 400 kg por hora, até 20 toneladas por hora. Então, dependendo do tamanho do seu projeto, com certeza vai ter uma extrusora que vai te atender. O que é composto a extrusora? Ela tem o silo batedor, a rosca dosadora, o pré-condicionador, que é onde faz a ingestão de água e vapor, para começar a cozinhar o produto. E aqui dentro é o canhão, onde fica a rosca, a camisa que vai continuar o cozimento da ração. E aqui na ponta, a gente tem a matriz. Aqui a gente não consegue ver, mas depois eu vou fazer um vídeo específico só para a extrusora, só para moinho, só para secador, mostrando alguns detalhes que o pessoal ainda tem dúvida. Então aqui na ponta ele já sai formatado. Seja um formato de bolinha, de coração, de osso, de triângulo, da forma que você precisar. Então ele sai pelo transportador pneumático, certo? É um sistema de sucção. Então ele sai, passa tudo por sucção, toda fábrica de ração de cachorro tem, seja ela pequena, seja ela grande. A única diferença é que algumas fábricas de ração pequena, esse transporte pode ser por sopro, ao invés de sucção, tá? Mas ele tem algumas desvantagens, que depois a gente pode estar citando melhor. Passa por esse ciclone e aqui dentro ele cai no secador, que é a nossa próxima etapa. No secador, então ele vai passar por uma etapa, por duas, e aqui ele vai estar em um processo de aproximadamente 100, em 120 graus, para poder baixar a umidade dele. Que quando ele sai da extrusora, é uma umidade de aproximadamente 22%, e aqui nessa saída, nessa calha vibratória aqui, ele tem que sair com aproximadamente 9, 10% de umidade. E também tem as características da atividade de água, que mais para frente, outras vezes a gente vai comentar melhor, o que seria essa atividade de água, e para que ela serve em um sistema de qualidade dentro da fábrica de ração. Bom, saindo do secador, a gente tem que passar para uma calha vibratória, para começar a tirar os finos, porque durante a secagem aqui, ela vai, não que quebrar, mas ela começa a soltar algumas partes e gera alguns finos também, e esses finos a gente volta depois lá para o sistema de formulação, ele pode ser reaproveitado, passa por um elevador, passa por um resfriador, a gente tem que baixar a temperatura aqui no secador, ele vai sair com uma temperatura de aproximadamente 90, 92 graus, e aqui ele tem que sair com até 5 pontos acima da sua temperatura ambiente padrão da sua região. Então isso vai variar de região para região no Brasil. Bom, outro ponto aqui que eu gostaria de citar também, que em linhas menores, de 400, de 1000 quilos, às vezes o resfriador, ele já é acoplado direto já no secador. A gente tem alguns modelos de secadores que depois do sistema de secagem, ele tem mais um módulo com ventiladores para poder resfriar esse produto. lembrando que para linhas grandes isso não é o ideal, porque ele não tem um resfriamento que seja eficiente para grandes produções. Mais pequenas produções ele atende sim. Saindo do resfriador, a gente tem a aplicação de líquidos. da mesma forma, ele sai por uma rosca ou aqui, normalmente agora a gente está colocando uma calha vibratória também para poder ajudar a retirar os pós. Em alguns projetos, a gente está substituindo esse silo aqui também por esse resfriador, economizando o transporte aqui também, um elevador, uma válvula de duas vias ou algum outro equipamento também que seja necessário. Então, a gente consegue reduzir o comprimento da linha e também reduzir o custo financeiro de investimento. Certo? E aqui dentro, a gente faz a aplicação de palatabilizante e de óleo, que é o que dá o aroma na ração, que atrai o animal para ele poder experimentar a ração, querer comer ela. Nas linhas pequenas, o que é feito? E o que era feito antigamente, antes de existir o VC, que é o Vacuum Cutter, que é um equipamento que é um misturador de pás com dois eixos. A gente consegue ver aqui, ele tem dois eixos. Então, são dois eixos com pás aqui dentro que vai revirando o produto. Futuramente, a gente vai falar específico sobre ele. E aqui dentro, ele pesa a ração, ele é um sistema por batelada. Então, essa linha aqui é uma linha de 4 a 6 toneladas por hora, mais ou menos. para uma linha de 4 toneladas, ele vai pesar uma batelada de 400 quilos. E, nessa batelada de 400 quilos, ele vai fazer a aplicação de óleo e palatabilizante em cima da porcentagem que cada cliente precisa. Então, se é 5% de óleo em cima de 400 quilos, então, ele aplica 5% de óleo, 1% de palatabilizante, 1% de palatabilizante em cima do peso que está dentro desse equipamento aqui. como ele tem célula de carga, se passar 20, 30 quilos, ou se faltar 10 quilos, o programa que a Ferraz desenvolve, ele é capaz de recalcular essas porcentagens de forma que você consegue economizar uma porcentagem de óleo e palatabilizante muito grande durante o processo. Então, essa é a grande vantagem que tem esse equipamento hoje. Como que era feito antigamente, antes desse equipamento? Era uma rosca com paz, normalmente uma ou duas, e era feita a injeção direto do produto. Colocava só um sensor de presença. Quando esse sensor acusava que tinha produto na rosca, era ligado os bicos de aspersão e era aplicado o óleo e palatabilizante até o sensor desligar, o que dava um gasto de óleo e palatabilizante muito grande. A maior reclamação das empresas era que havia um desperdício muito grande de óleo e palatabilizante e o estoque deles nunca batia no final. Eles sempre tinham que comprar um pouco mais. Continuando aqui, então, a gente tem os filhos de multipartícula que servem para armazenamento ou para fazer mistura de cores. Às vezes, se um cliente está fazendo uma ração que tem um ossinho branco, ele faz um processamento tudo só com o ossinho branco, armazena e depois faz uma ração colorida ou com uma cor só ou caramelo que o pessoal hoje não está usando mais cor. Armazena em outro silo e quando ele for para as vinhas de ensaque, ele abre as duas comportas que tem aqui, abre essas comportas, vamos supor que está nesse silo e nesse silo, abre as duas comportas, passa por essas calhas vibratórias e ele vai jogar nessa esteira misturando já o produto que é a função dele, mistura o produto e joga nos silos de ensaque. Essa é a função desse produto, desse equipamento hoje. Tem empresa que gosta, tem empresa que não gosta porque não tem partículas diferentes, mas é sempre uma boa opção ter pelo menos quatro silos desse aqui para o caso de uma emergência, ter que parar uma linha ou ter que mudar um processo no meio do caminho porque o comercial pediu um adiantamento de alguma produção, você tem onde armazenar antes de fazer o ensaque. E por último, a gente tem os silos de ensaque que recebe o produto de toda a linha, armazena nesses dois silos e aqui a gente tem as duas ensacadeirinhas mecânicas, bem simples mesmo nesse projeto aqui, onde o operador vai ensacar e depois vai fazer a selagem do produto acabado. Então, mais uma vez, atendendo ao pedido do nosso seguidor, essa seria basicamente todos os equipamentos para uma linha de ração pet ou peixe. Lembrando que linhas menores é muito mais simples, a gente pode trabalhar só com um misturador, um moinho, aí começar a extrusora, secador, secador com resfriador, no caso, linhas pequenas, aplicação de líquido por rosca e o silo de ensaque direto, sem a multipartícula, ou fazer essa linha um pouco mais elaborada para ter um pouco mais de flexibilidade durante o processo. Combinado? Então, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar ele para ajudar outras pessoas também, assim como o Eliseu, que teve a dúvida, a gente está aqui respondendo para ele. E toda vez que vocês tiverem dúvida, pessoal, entrem em contato comigo pelo e-mail do portal, que é portalr2s arroba portalr2s ponto com ponto br ou pelas nossas redes sociais. Combinado? Vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima. Até logo! E aí E aí E aí E aí